Fala pessoal ligado no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Curti e o GPAs 10 da noite dessa quinta-feira é comigo. Eu vou falar de Indy, vou falar especificamente da RLL, da equipe dos Hay-Hall, que fez uma corrida espetacular no Alabama, dominou a classificação, fez um 2, dobradinha no grid com o Sato e com o Hay-Hall, provavelmente ia repetir a dobradinha na corrida, talvez até com o Hay-Hall na frente, estava com um ritmo muito bom os dois, mas um problema nos boxes, primeiro com o Sato, sem maiores consequências, depois com o Hay-Hall, muito pior, ele ficou 27 segundos nos boxes, isso acabou jogando ele para o meio do grid, depois um cabo soltou, enfim, o carro morreu no meio da pista e ele teve que abandonar, deu a certa pena porque o Graham estava no final de semana muito bom, ele foi responsável pelo sucesso da equipe, como o Sato mesmo destacou, e acabou terminando, não terminando a prova na verdade, deixando muitos pontos pelo caminho, pontos que garantiriam até a vice-liderança para ele nesse momento depois de três corridas. Bom, mas o que eu quero falar dessa equipe? A RLL é a quarta força do momento na Indy, não sei se vocês lembram dessa expressão, mas ela ficou muito famosa em 2017, com o Corinthians, era tido como a quarta força do futebol paulista, no final acabou levando o paulistão brasileiro, enfim, ganhou tudo aquele ano, mas na Indy o cenário é um pouco diferente, a RLL não vai ganhar tudo esse ano, eu acho, mas ela começa dando pinta de que vai ser a quarta força com autoridade, uma equipe que já está há um tempo fazendo por merecer esse cargo, e nesse vídeo eu vou falar um pouco mais disso. Vou começar com um dado aqui que eu anotei, se a gente pegar só top 4 esse ano, a Penske tem 4, sendo 3 com o New Garden, então é quase mais um piloto do que a equipe, Ganassi 3, RLL 2, Andretti Harding e Dale Coyne 1 cada. O que esses números querem dizer? Que a Penske e a Ganassi estão na frente, isso é um fato, e acho que isso vai continuar até o final do ano. A Andretti está com um só, mas ela ainda é uma equipe muito grande, com orçamento muito grande, com pilotos bons, história muito boa, em oval ela costuma ser excelente, então acho que a Andretti vai subir, pegar o elevadorzinho com os seus pilotos, Harding e Dale Coyne, tem problemas, a Dale Coyne eu vou falar um pouco melhor daqui a pouco, a Harding eu acho que esse final de semana no Alabama mostrou bem, do que a equipe é feita, a equipe é pobre, é uma equipe pequena, com problemas financeiros, apesar de ter acertado bem o carro, de ter a parceria técnica com a Andretti, que obviamente ajuda, do Colton Hurt a ser um bom piloto, ótimo piloto promissor, mas a equipe é pobre, ele não tem orçamento, não tem nem de perto orçamento de equipes grandes, ou mesmo da RLL, e por isso eu não acredito que a Harding brigue de fato, por esse prêmio de melhor do resto, a RLL, além desse desempenho incrível no Alabama, esse trabalho vem a longo prazo, o time tem um orçamento muito bom, para o meio do grid é um orçamento espetacular, ele é quase de time grande, e eles enchem a boca para falar isso mesmo, eles não tem o menor pudor, eles tem a ambição de serem grandes, eles querem furar esse bloqueio de pens que ganasse Andretti, e por isso eles investem muito, investem no time de engenheiros qualificados, eles podiam ter três carros já, preferiram manter nos dois, focar no acerto mais dos dois carros, investir mais pesado, e é justo, é uma tentativa válida, apesar que o terceiro ajudaria no desenvolvimento maior, você foca em dois carros, tenta fazer com que ele seja mais rápido, a dupla de pilotos é interessante, o Sato é um cara contestado, mas tem muito tempo já de categoria, e ele sempre foi rápido, rápido ele sempre foi, nunca foi muito bom de acertar carro, e de ser consistente, mas o Graham Hayhall, ultimamente é um cara que é assim, vamos falar um pouco dele, ele é um dos fatores que eu coloquei aqui, como desequilibrantes para ajudar a Hayhall, o Graham para mim hoje é um piloto subestimado, no passado eu acho que ele era super estimado, até por carregar o sobrenome, por ser filho do Bob, então ele chegou muito fácil na Indy, e parece que, assim, começo da carreira dele, ele estava lá, boiando completamente, alheio a tudo, errava muito, batia muito o carro, meio que naquela postura de que, qualquer coisa que eu faço aqui, nada vai acontecer comigo, né Marco Andretti? Sim, Marco Andretti é assim até hoje, o Ray Hall não, o Ray Hall evoluiu muito, acho que ele melhorou muito, muito mais constante, muito mais maduro, e acerta muito bem o carro, e isso é um fator que faz toda a diferença, não só para ele, mas para a equipe, esse final de semana, o Sato dedicou a vitória a ele, deu todos os méritos a ele, pelo acerto do carro, ou seja, o Graham fez o carro dele, fez o carro do Sato, ele fez o carro 1 e 2 no grid, que provavelmente seriam 1 e 2 na corrida, então ele tem a manha de acertar o carro, isso é muito importante, e a equipe evoluiu bastante nos mistos, desde o ano passado, tem melhorado na rua, apesar de não ter sido muito promissor, o GP de São Petersburgo, vamos acompanhar agora em Long Beach, mas o time melhorou nas ruas, e acho que é a evolução nos últimos anos, você pegando, fazendo um recorte dos últimos 4 anos, o Ray Hall esteve na briga pelo título, até pelo menos a penúltima etapa, em 2015 e 2016, em 2017 e 2018 ele caiu um pouco antes ali dessa briga, em 2017 porque ele não foi regular, na verdade a equipe teve muitos problemas, de pit stop, problemas mecânicos, era um ano meio que a Yale se perdeu um pouco, em 2017 foi o contrário, o time foi muito linear, e o Graham foi de uma constância que lembrou o Scott Dixon, se você pegar os números, eles vão ser até parecidos ali nos top 10, mas o Dixon teve muito mais top 5, por ser campeão, e o Graham ficou abaixo do top 5, mas ele foi muito regular, e esse ano ele parece disposto a conseguir equilibrar essas duas coisas, essa prova no Alabama, jogou ele um pouco para trás, mas ainda acho que ele vai terminar na frente do Sato, que ele vai brigar ali nas primeiras colocações, não digo por título, mas logo abaixo ali no segundo escalão, acho bem possível sim, então é uma evolução dele, uma evolução da equipe também, uma consolidação desse trabalho, desse investimento da RLL. Um comparativo aqui, porque eu vejo duas equipes, com potenciais rivais nessa briga pela quarta posição, e são as mesmas que eu destaquei ali no começo da temporada, a Dale Coyne e a Schmidt Peterson, vamos começar pela Schmidt, que eu acho que é a que tem mais chance de atrapalhar, a Schmidt tem um orçamento bom, ali equiparado até o da RLL, é uma equipe que investe, tem um investimento interessante em pilotos, novatos experientes, se é que dá para chamar assim, eles fizeram com o Wickens, deu muito certo, infelizmente ele teve aquele acidente horrível no passado, mas fizeram com o Erickson de novo, é achar um cara que vai ser rookie na Indy, mas que já tem experiência lá fora, já tem uma carreira consolidada, e o Erickson, pelo menos no Alabama, teve uma atuação excelente, então eu acho que a Schmidt peca um pouquinho, porque o principal piloto, está um degrau abaixo hoje do principal da RLL, eu acho que o Reihau, tanto como acertador de carro, quanto na pilotagem em si, conquista de resultados, vitórias, ele está um degrauzinho acima do Hint, mas o Hint também é bom piloto, também tem acertado direitinho o carro, a Schmidt tem sido competitiva nesse começo da temporada, tanto que você fazendo um recorte um pouco mais amplo, são 3 top 7 contra 3 top 7 da Reihau, dá para dizer que há um equilíbrio, mas aí vamos pegar os ovais, o Erickson não tem a manha ainda, não conhece, pode ser um fator desequilibrante, então acho que a Real está um degrauzinho acima nesse quesito pilotos até. Na Dale Coyne, eu diria que o orçamento é um fator, o time tem um orçamento um pouco abaixo dessas duas, não é mais aquela crise absurda que eles viviam, e tem o Santino Ferruti, se você pegar para comparar os seis pilotos, ele está claramente abaixo do resto, ele até mostra alguma velocidade em certos momentos, mas bate muito, causa muita confusão, não é o cara que vai levar o time para frente, por mais que o Sebastião Bourdais possa muito bem brigar com o Hint e com o Reihau, meio que com condições de igualdade, o Ferruti tende a derrubar a equipe, e você fazendo um recorte também diferente, são dois top 5 para a Reihau, dois top 5 para a Dale Coyne, também dá para dizer que há um equilíbrio, mas por esses fatores que eu citei, vejo a RLL na frente da Schmidt, na frente da Dale Coyne também, vocês concordam comigo? Quem vocês acham que vai ser a equipe líder desse pelotão intermediário? Vai ser a RLL mesmo? Eles têm condição de fazer um Corinthians 2017, e surpreender? Acho meio difícil, mas quem sabe mais de 500, quem sabe mais umas duas ou três vitórias no ano? Acho possível, o que vocês acham que vai dar long beat esse final de semana? Primeira vez no ano que a gente vai ter duas corridas coladas, hein? Enfim, deixem os palpites nos comentários, deixem o like, inscrevam-se no canal, e até daqui a duas quintas-feiras. Tchau! Segura o AutoUse, eu monto como quiser, e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. E do meu jeito. Tchau.